Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre o óleo da semente da abóbora. Você já conhece isso? Se você conhece, coloca sua experiência aqui nos comentários para a gente. Hoje vai ser um vídeo muito interessante, você vai saber todos os benefícios e a maneira correta de se usar esse excelente suplemento. Acompanhe o vídeo. Bom pessoal, aproveitando que vocês estão aí, quem não está inscrito no nosso canal, pode aproveitar para se inscrever. Se você gostar do vídeo, não deixe de dar um like, um joinha, compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares, tá bom? Pessoal, você já ouviu falar de óleo de semente da abóbora? É uma coisa que é espetacular. A gente fica até assustado quando você vê os benefícios que traz esse simples alimento para a nossa saúde. Às vezes, nós seres humanos, a gente descarta, sabe? A gente acha que coisas da natureza não funcionam. Tá errado. Por isso que é importante a gente trazer essas informações para vocês. Só para vocês terem uma ideia, o óleo de semente de abóbora, ele modula uma enzima chamada 5-alfa-redutase que transforma a testosterona em diidrotestosterona. Eu vou explicar para vocês isso, a importância disso para vocês entenderem, tá? Então, a testosterona, ela é sempre convertida em diidrotestosterona. Existe sempre essa conversão. Existe uma enzima que faz essa conversão de testosterona para diidrotestosterona. Se você tem uma ação muito forte dessa enzima, mais testosterona vai virar o quê? Diidrotestosterona. E o excesso de diidrotestosterona aumenta a próstata no homem. Ah, Juliana, então o aumento de próstata, então, é por conta dessa enzima, dessa 5-alfa-redutase que está muito ativa? Sim. Tanto é que existem vários remédios para hiperprasia prostática benigna que agem nessas 5-alfa-redutase. Para diminuir o DHT. A gente fala de hidrotestosterona, a gente fala de DHT. Para diminuir. Os remédios de próstata são usados para inibir essa enzima. Aí, dessa maneira, diminui a próstata. Você sabia que a queda de cabelo também pode estar relacionada com o excesso de diidrotestosterona? Então, é importante, pessoal, vocês que estão aí, o homem que tem problema de próstata, as pessoas, tanto o homem como a mulher, que estão em queda de cabelo. Muito ruim ficar com queda de cabelo. A gente sempre tem que pensar, pode ser hormonal? Pode ser por excesso de DHT, de hidrotestosterona? Pode. Você já dosou seu DHT no seu sangue? A sua testosterona total? Sua testosterona livre no seu sangue? Então, é importante dosar isso. Porque, dessa maneira, o seu médico, ele vai poder entender. Ele vai falar, ah, tá. Ah, a testosterona tá baixa e tá alta o DHT. Nossa, então tá convertendo muito. Então, eu tenho que agir nessa 5-alfa-redutase. E quem age nessa 5-alfa-redutase? O óleo de semente de abóbora. Uma coisa da natureza que age e melhora muito. diminui a sua próstata ou evita que nós, homens, fiquemos com a próstata aumentada. Então, é uma forma preventiva que você tem de evitar de ter hiperplasia prostática benigna, que é ruim. O que é isso, Juliano? A próstata aumenta no homem, o homem vai no banheiro, tem dificuldade para iniciar o xixi, a micção, vai lá, faz força, 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 não sai. Aí, quando sai, sai fininho, porque a próstata aumentada, ela diminui o calibre da uretra para onde sai, fica apertadinha a uretra. Então, sai fininho o xixi. E, às vezes, também, o que acontece? Você guarda, depois que você termina de fazer, de urinar, você pegou, colocou sua roupa, tá saindo do banheiro, aí você molha a sua calça. Isso é um sinal que você está com problema na próstata. Às vezes, acorda de madrugada para fazer, para urinar várias vezes, mais de uma vez. Vai urinar, não esvazia totalmente a bexiga, tem dificuldade para urinar. Então, uma solução, você tem histórico familiar, para você evitar que isso ocorra com você, já pode começar a usar o quê? O óleo de semente de abóbora já, imediato. Por que não? É uma coisa que vai ser fantástico para você, além de modular, além de inibir, assim, com a alfa-reductase. Como é que o óleo de semente de abóbora, Juliano, ele consegue agir, assim, com a alfa-reductase? O óleo de semente de abóbora, ele contém o beta-citosterol e o delta-cetesterina, que vai o quê? Que vai inibir como se fosse uma ação, só que não é medicamentosa, é fitoterápica, e vai agir e vai fazer, evitar, controlar esse excesso de DHT. Dessa maneira, prevenindo o aumento da próstata, e você que já está comendo de próstata, pode ser beneficiado também, clinicamente, evitando até que se faça cirurgia. Às vezes, não tem jeito, né? Às vezes, está tão evoluído, tão evoluído, que tem que fazer uma RTU, uma ressecção transureteral. Transureteral, né? Aí você vai lá, um bisturi elétrico, pôr pelo canalzinho da urina, raspa a próstata. Tem casos extremos que há necessidade, sem sombra de dúvida. Mas você, mesmo você que fez RTU, lembra que você pode usar, evitar que a sua próstata continue crescendo, para que você não precise fazer novamente no futuro? Uma opção natural seria o óleo de semente de abóbora. Você que está com queda de cabelo relacionado também ao excesso de DHT, fica aí a opção. Uma outra coisa importante do óleo de semente de abóbora, que ele é o quê? Um antiparasitário, um vermífigo. Quantas pessoas, a gente já não ouviu falar, que usa a semente de abóbora como vermífigo? É muito comum na prática cotidiana, na medicina popular. Os nossos avós, bisavós, sempre falavam da semente de abóbora como vermífigo, não é verdade? Então, o óleo de semente de abóbora também é um antiparasitário. A gente pode usar como antiparasitário. Então, mais uma função aí que vem a nosso favor. E além disso, mais uma função, olha quantas coisas boas, né? E uma outra função importante dele, é que você que tem bexiga hiperativa, principalmente as mulheres, isso é muito comum na mulher. O homem também tem, mas é mais comum na mulher, bexiga hiperativa. É aquela pessoa que não contrai, não consegue relaxar a bexiga totalmente, não acomoda a grande quantidade de urina. A pessoa acomoda um pouquinho de urina, 200ml, por exemplo, já dá vontade de ir no banheiro. Então, toda hora a pessoa tem que ficar indo no banheiro. Principalmente a mulher, de madrugada, acorda, vai lá, faz um pouquinho. Aí, daqui a pouco, aumenta novamente a bexiga. Não acomoda. Então, o que ela faz? Ela faz a sua bexiga acomodar um volume um pouco maior. E dessa maneira, você tem o conforto de poder dormir melhor. Porque a pessoa que dorme e fica acordando de madrugada para ir no banheiro, acaba picando o sono e acaba acordando outro dia cansada, né? Chega a ficar estressada, angustiada. E uma coisa importante também, que nós não podemos esquecer de falar, é que o óleo de semente de abóbora é rico em zinco. E o zinco é extremamente importante para a tireoide. E é importante também ter uma ação na modulação dessa 5-alfa-redutase também. Então, mais um benefício é que ele apresenta o zinco. Além de ele ser um óleo rico em ácidos graxos essenciais, com poder anti-inflamatório. Então, existe indicação dele até para doenças reumáticas, para diminuição de dor. Juliano, qual é a dose do óleo de semente de abóbora? Mil miligramas de uma a duas vezes ao dia. Acabou. Simples. É um alimento, pessoal. É um alimento. Tranquilo. Fácil de se tomar? Fácil de se tomar. Qual o horário? O horário que você preferir. Eu quero tomar de manhã no café da manhã e quero tomar à noite no jantar. Pode. Eu quero tomar no café da manhã e quero tomar no almoço. Pode. Entre mil a duas mil miligramas ou um grama de manhã e um grama à tarde. Perfazer um total de dois gramas ao dia ou dois mil miligramas. Está aí a dose para você. Preventivamente, vale muito a pena usar nós homens. Você que está com queda de cabelo, que pode ser androgenética e por excesso de DHT, positivo. Você que tem bexiga hiperativa. Uma outra opção aí que você quer usar, quer usar como antiparasitário. Só como antiparasitário eu quero usar. Usa por um mês, dois meses como antiparasitário. Uma vez a cada seis meses. Uma vez por ano. Perfeito. Preventivamente para aumentar a próstata. Para não aumentar a próstata. Continuamente. Pode usar continuamente, pessoal. Sem medo nenhum. Está bom? Essa é a dica que eu tinha para dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço para vocês. Não deixe de dar um like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Está bom? Grande abraço para vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri